Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Agora acabei bancando a mentirosa. Acabou bancando a mentirosa por quê? Chega a hora da verdade. Eu quero que me fale com muita franqueza. O que está acontecendo? E o momento é decisivo. Diga. Franco de verdade, quem é você? Nesta quinta, quinze pra seis da tarde. Amanhã é para sempre. Amanhã é para sempre.